Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Novo secretário de Segurança Pública do Estado se reuniu esta manhã com a cúpula da polícia para definir ações contra a criminalidade. Foi a primeira conversa depois da nomeação de César Schirmer. Em Santa Maria, familiares das vítimas do incêndio da Boate Kiss fazem protesto contra a indicação do prefeito para a pasta. Eles preparam um abaixo-assinado, tentando convencer o governo a mudar a decisão. Schirmer tomará posse oficialmente na quinta-feira. César Schirmer disse que prefere a expectativa negativa dos críticos para surpreender. O certo é que com a minha experiência política e administrativa e com o talento, o conhecimento técnico dos servidores da Secretaria da Segurança, nós vamos fazer uma belíssima e positiva simbiose, uma soma. Diante de um processo, você tem duas soluções. Outro manda pelos caminhos normais e leva 30 dias para passar de uma sala para outra. Outro bota embaixo do braço e atravessa a sala e resolve num dia. Pois eu vou escolher a segunda opção. Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP apresentaram as principais ações e números do setor. Hoje foi a primeira reunião conduzida pelo futuro secretário, depois do anúncio de seu nome pelo governador Sartori na sexta-feira. César Schirmer disse que o trabalho tem três diretrizes para enfrentar a situação da segurança. Desburocratizar ações, aumentar o policiamento nas ruas e a sensação de segurança e criar novas vagas em presídios. 50% dos crimes, dos homicídios praticados aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, são de pessoas que já cometeram algum grau de delito, algum crime. Então está na hora realmente do Poder Público enfrentar essa realidade com muita firmeza e convicção. Tirar os criminosos das ruas e certamente com isso nós podemos reduzir os índices de criminalidade. O secretário que toma posse na quinta-feira defendeu a união entre as instituições públicas e privadas e disse que vai buscar alternativas para as dificuldades financeiras. O movimento do Sem Terra ocupou na manhã desta segunda-feira os pátios do INCRA e do Ministério da Fazenda em Porto Alegre. Os agricultores exigem a retomada de medidas para o assentamento de 2.300 famílias no Estado. Protestam também contra a proposta de reforma na Previdência Rural, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A mobilização é nacional, junto com a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar e outros movimentos, o Sem Terra fazem articulações em Brasília que vão determinar o rumo da manifestação. Em Porto Alegre, segunda-feira de tempo encoberto, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz mínima de 13 e máxima de 18 graus. No Vale dos Sinos, dia nublado com chuva a qualquer hora. Em Novo Hamburgo, máxima de 19 graus. No litoral norte, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Em Tramandaí, máxima de 21 graus. E a Justiça Federal suspende multa por farol desligado. A União ainda pode recorrer da sentença. A suspensão não vale para multas já aplicadas. A determinação da Justiça que dispensa o uso dos faróis durante o dia só vale para rodovias que não possuem sinalização avisando da necessidade. Ou seja, os faróis dos veículos devem permanecer ligados, inclusive, durante o dia. No Rio Grande do Sul, a única rodovia que tem sinalização específica para o uso de faróis durante o dia é a Freeway. Nas demais rodovias, portanto, os motoristas não podem ser multados por isso. Mas, independente da sinalização, a Polícia Rodoviária Federal recomenda fortemente aos motoristas que continuem usando os faróis acesos durante o dia. O farol aceso, desde que a lei entrou em vigor, ajudou-nos a reduzir os acidentes graves durante o dia. Em torno de 20% menos mortes e acidentes graves, como atropelamentos ou colisões frontais, ocorreram nesse período. Ou seja, o farol está contribuindo, o farol aceso durante o dia, para essa redução significativa das mortes. A decisão da Justiça não altera as multas que já foram aplicadas. O descumprimento da lei nas rodovias sinalizadas é considerado infração média, com quatro pontos na carteira e multa de R$ 85,13. Em novembro, a multa deve subir para R$ 130,16. O DENIT está providenciando a sinalização das rodovias sobre o uso de faróis durante o dia. A conclusão da tarefa não tem data marcada. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul organizou nesta segunda-feira um debate com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Na pauta, reivindicações da população como mais leitos e melhor atendimento no Sistema Único de Saúde, além da maior segurança em postos e hospitais, entre outros temas. A entidade colocou à disposição dos partidos o que considera um dossiê completo com um diagnóstico de problemas e propostas para o setor. Olá, meu nome é Felipe Martini e sou candidato a prefeito por Canoas, pela coligação Para Unir Canoas. Entendemos que a oxigenação na política é algo fundamental para que possamos avançar nas políticas públicas no nosso município. Há 30 anos, os mesmos grupos políticos norteiam e dão as cartas dentro da nossa cidade. E há muito não correspondem mais àquilo que nós precisamos. Vamos implementar na área da segurança pública o projeto Tolerância Zero. Não aguentamos mais perder nossos entes queridos para a violência urbana e pelos marginais que assolam a nossa cidade. Como filho de médico e neto de médico, também entendo da saúde as necessidades das pessoas, assim como dos profissionais da saúde. Portanto, quero ser o teu prefeito para poder fazer qualquer enfrentamento, seja ele na ordem política, econômica e social, para que possa trazer novamente o desenvolvimento e o progresso para a nossa querida cidade de Canoas. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, tempo nublado e chuvoso, máxima de 18 graus. Na região noroeste, muitas nuvens e chuva. Em Ijuí, mínima de 12 e máxima de 16 graus. Em Ijuí, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Veja daqui a pouco. Estudo aponta que meia hora de leitura por dia ajuda a viver mais. E em série de reportagens do TV Repórter, as histórias de quem venceu o câncer. Na fronteira oeste, tempo chuvoso. Em Uruguaiana, faz mínima de 8 e máxima de 14 graus. Em São Borja, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 15. Em Alegrete, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima também de 15 graus. Todos sabem que o hábito de ler, o hábito da leitura, traz uma série de benefícios. Mas aumentar a expectativa de vida é uma novidade. Pois foi isso que apontou uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com pessoas acima de 60 anos. Que a leitura traz benefícios, muita gente sabe. Às vezes tu não sabe o que está acontecendo no mundo e tu faz muita coisa de errado. Então, tu lendo um livro, tu está aprendendo e não paga nada por isso também. O que os livros ainda não mostraram é que a leitura também tem efeitos na longevidade. Uma pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, feita com mais de 3.600 pessoas acima de 60 anos, mostra que vive mais quem lê mais. Os pesquisadores dividiram os entrevistados em três grupos. Os que não leem, os que leem até 3 horas e meia por semana e os que leem mais do que isso. Também consideraram informações como renda, prática de exercícios físicos e alimentação. E concluíram, quem lê mais pode ganhar até dois anos de vida. Mas por que isso acontece? O diretor do Instituto de Geriatria da PUC afirma que nos idosos a leitura estimula habilidades como memória, visão espacial, reconhecimento de estímulos e a capacidade de executar ações do dia a dia. Nós já sabemos de longa data que existe um benefício para a cognição. Ora, o indivíduo que, vamos dizer assim, que é mais inteligente, que lê mais livros, é mais informado e consegue aplicar isso nessa vida real. Segundo a pesquisa, os resultados são melhores para quem lê livros e não revistas e jornais. Boa notícia para a Rosemary. Eu tenho um prazer pessoal de ler. Agora, a senhora sabia que também vai trazer saúde, longevidade? Ah, muito bom. Melhor ainda. Eu fico muito contente por essa informação, até porque eu tenho a certeza que estou num bom caminho. O câncer é a principal causa de morte em 124 dos 497 municípios gaúchos. Isso representa 25% do total. O número é o maior entre todos os estados brasileiros, conforme a pesquisa do DataSus. Nesta semana, o Canal Aberto mostra uma série de reportagens especiais apresentadas no TV Repórter sobre pessoas que venceram a batalha contra o câncer. A reportagem é de Simone Feuz, Ademar Izaguirres e Henrique Goulart. Comemorar cada ano de vida ganhou um novo significado para a Ana Lúcia. E aí eu pentei, e aí doutora? Ela disse assim para mim, é câncer. E eu disse, eu não acredito. Comigo, a receita é de um filho, tinha dois anos. Então, não acredito. Meu marido perguntou tudo, tudo, como é que eu ia fazer o tratamento, quando que eu ia começar a cirurgia, tudo meu marido perguntou. Porque eu não falei mais. As células do corpo estão sempre se reproduzindo. Elas nascem e morrem. O câncer acontece quando as células sofrem mutações, uma falha genética no DNA, e o sistema imunológico não consegue combatê-las. Como ela invade outros tecidos, e ela faz com que o organismo lute a favor dela, não contra ela como deveria. A doença tem três características fundamentais. Uma é que as células proliferam muito rapidamente. A outra é que essas células invadem os tecidos em volta. E a terceira, e muito importante, é que essas células podem viajar pelo corpo, gerando o que a gente chama de metástases. A espinha dorsal do câncer é comum, porque dependendo dos tecidos atingidos, são dezenas de tipos e centenas de subtipos da doença. Câncer dói? Pode doer. O tumor em si raramente vai doer. Ele não tem enervação. Mas se tu tens um tumor, por exemplo, que está crescendo no teu pulmão e está comprimindo a pleura, ele pode doer. A Ana Lúcia não fazia exames preventivos. Ela descobriu, por acaso, um nódulo na mama há cinco anos, quando tinha 57 de idade. Eu fui no fundo do poço, onde não tinha água, e eu consegui subir. O carcinoma era de grau intermediário. Ana Lúcia fez cirurgia para retirar o tumor e logo iniciou a fase mais difícil do tratamento para ela, as sessões de quimioterapia. Tem diarreia. A minha mão ficou toda preta, pretíssima a minha mão, minhas unhas, meus pés, eram sempre como esses andarilhos, sabe? Eu não ia poder comer, porque a boca estava cheia de áfitas. Perdi 36 quilos. Vencer o tratamento contra o câncer muitas vezes é o mais difícil, até hoje. Mas no passado, as opções terapêuticas eram mais agressivas e o diagnóstico ainda mais tardio. E é simplesmente incomparável o conhecimento que se tem hoje sobre a doença e a tecnologia disponível. O conhecimento que a gente tinha de câncer era um conhecimento até de certa forma superficial. E a gente fazia uma coisa que hoje em dia nós estamos tentando eliminar, que é tratar todas as pessoas como se fossem iguais. Hoje em dia a gente sabe que cada pessoa e cada câncer, cada tumor, tem um comportamento e características muito específicas. O que modificou é que a cirurgia se tornou muito menos invasiva, a radioterapia, por conta dos equipamentos, se tornaram mais assertivas, elas conseguem chegar melhor na doença e evitar irradiar ao redor. E a quimioterapia, hoje não é só quimio. A pessoa pode botar embaixo de um guarda-chuva, mas na verdade nós temos quimio, imuno, hormônio, terapia, a combinação de todas elas, portanto várias outras drogas com funcionamento diferente, mecanismos mais complexos, mais elegantes e que tem resultados melhores. Na região central, muitas nuvens e chuvas periódicas. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 13 e 17 graus. Em Santa Maria, sol com muitas nuvens e garoa ao longo do dia. A máxima também chega aos 17. Em Cachoeira do Sul, tarde chuvosa, mínima de 12 e máxima de 14 graus. Veja a seguir, Expo Inter finaliza com volume de vendas superior ao do ano passado. E os vencedores do Quiquito no 44º Festival de Cinema de Gramado. E as brigadas das minhas portas de águas contigo, Porto Alegre, e na cidade dos meus versos, um sorriso dos meus amigos. E as brigadas das minhas portas, de águas contigo, Porto Alegre, e na cidade dos meus versos, Como a já tradicional chuva, terminou ontem a 39ª edição da Expo Inter em Esteio. O volume de negócios alcançou 1 bilhão e 900 milhões de reais, um valor superior ao do ano passado. Mas esse resultado só foi garantido pelas vendas de máquinas agrícolas. O setor de animais teve uma queda de 24%. A chuva até espantou o público se comparado com a Expo Inter do ano passado, que teve 100% dos dias com sol. Mas foi só ter os equipamentos certos para enfrentar a garoa no final de semana. Protegidos, capa de chuva, guarda-chuva, aproveitando a feira muito bonita. Além disto, dentro dos pavilhões, estava tudo sequinho. Muita gente aproveitou para estar perto do clima do campo ou dos costumes do nosso estado. O rio grande, né? Hoje, aqui, mostra todo o estado, a produção. As crianças, por sua natureza curiosa, só queriam saber dos bichinhos. Deve ter Neirinho mamando. E outro, tranquilo, pousando para várias fotos. O Lucas adorou as diferentes ovelhas. Tem peluda, grandona e sem pelo. E como já não tinha mais prova, o final de semana foi mesmo de exibição para as grandes campeãs da Expo Inter. A granja maravilha de independência no noroeste do estado, por exemplo, arrecadou 14 rosetas na raça Jersey para a recompensa de toda a dedicação do seu Eliomar. A gente se dispõe a ficar totalmente 24 horas com os animais, 48 horas com os animais para a gente poder preparar para mostrar para o público qual é a criação do galo de Jersey. Então, a gente ama essa raça e continuam amando e vão amar cego porque é um animal que a gente tem prazer de cuidar porque é dócil. O José também volta feliz para o Paraná, pois a égua Ferreira de los Campos foi a grande campeã entre as fêmeas do freio de ouro. Um trabalho que vem de anos, né? A gente vem fazendo e com certeza chegar o freio de ouro e ganhar na raça é o prêmio máximo que tem, né? Muito feliz. Agora movimento mesmo teve o pavilhão da agricultura familiar. Afinal, ninguém é de ferro. Suco e vinho orgânicos, queijo, erva mate, pão e cucas caseiros, salame e embutidos. Delícias que pra muita gente remete a lembranças. Quando a gente vem aqui, realmente a gente relembra o passado e a infância. E um salame puro desse não é em qualquer lugar que se encontra. E para aquecer as promoções de fim de feira, o seu Jair foi pro corredor distribuir o fruto do trabalho de uma família inteira dedicada do plantio à comercialização de seus produtos. Isso aqui é um produto que é feito artesanal, que a gente trabalha ele numa época especial também. E um produto que é tão gostoso que ninguém sabe. E para quem acha que os produtores, empresários, pecuaristas e todos os envolvidos nesta grande festa acabam cansados depois de nove dias de expointer, pensem na disposição para assar mais um dos incontáveis churrascos da feira. Isso é um prazer que nós temos de estar no meio dos nossos amigos, fazendo novas amizades. Cada ano que passa, para nós é um orgulho de vir apresentar os animais que nós temos produzindo, preparando. Aqui é a vitrine, né? Onde nós temos que mostrar o nosso serviço. Saímos da expointer, vamos falar de cultura, de arte. 80 anos de idade, 50 no mundo das artes, 15 como dona de seu próprio ateliê, aluna de Aldo Locatelli. Essa é a pelotense Clara Peschansky, que está com nova exposição de quadros em Porto Alegre. A mostra se chama Rememórias e está exposta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Quem vai falar mais a respeito já está aqui nos visitando, não está lá no estúdio da FM Cultura, está hoje aqui no estúdio da TVE, a jornalista Alena Cruz. Tudo bem, Lena? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, telespectadores? Pois é, eu troquei hoje de estúdio, mas vim trazer aqui o recado das artes e vou falar sobre a Clara Peschansky, que é essa artista gaúcha reconhecida mundialmente, que já expôs nos cinco continentes. O trabalho dela é multimídia, envolve desenho, gravura, pintura, ilustrações, lembrando que ela também fez parte daquela geração de grandes ilustradores da Livraria do Globo. A Clara nasceu em Pelotas, em 1935, onde ela iniciou a carreira e onde se formou em pintura pela Escola de Belas Artes. Aos 20 anos se mudou para Porto Alegre com o marido, psiquiatra, e seguiu produzindo, estudando, tirando licenciatura em desenho pela URGS e tendo aulas com grandes mestres como Aldo Locatelli e o Glauco Rodrigues. Essa exposição, então, que está no Margues, a Rememórias, conta um pouco dessa trajetória. A seleção das obras que vocês estão vendo aí e que são uma explosão de cores é estruturada a partir de personagens criados pela artista e que acompanham quase toda a produção dela. Três que representam faces da própria Clara, como é o caso do Mágico, a Dama e o Quixote. E dois, o General e o Candidato, que continuam atuais no Brasil da atualidade, mesmo que sejam dos anos 1980. A exposição ocupa todas as salas do segundo andar do museu e é uma merecida homenagem à Clara Pechansky nos seus 60 anos de carreira. E, juntamente com o documentário Clarita, que eu tenho que me lembrar de falar, ele é dirigido pela Flávia Seligman, que aborda a vida da Clara e também traz depoimentos de artistas a respeito disso. O curta-metragem e a mostra Rememórias com curadoria da Paula Ramos e da Joana Bozac vão até o dia 25 de dezembro. E, para saber mais, é só, então, acessar o site do Museu de Artes do Rio Grande do Sul a do Malagoli, que é o margues.rs.gov.br. O museu, aliás, ultimamente tem trazido mostras lindas e super significativas, como é o caso agora do doce holandês da Leanne Dantin, que entrou em cartaz. Mas, dessa mostra, eu vou falar daqui a algum tempo. Por hoje era isso. Eu volto na semana que vem. Maravilha. Obrigado, Leanne. Obrigada, Marcelo. Boa tarde. Tchau, tchau. Na região da Campanha, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Bagé, faz mínima de 9 e máxima de 15 graus. Em Pelotas, tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde, máxima de 17 graus. No litoral sul, tarde nublada e chuvosa. Em Rio Grande, a temperatura varia de 12 a 16 graus. E sábado foi o último dia da 44ª edição do Festival de Gramado. 13 longas ao todo concorreram aos quequitos de melhor filme, melhores atores, melhor roteiro, entre outras categorias. E o grande vencedor da noite foi um dos últimos filmes exibidos na mostra e dirigido por um veterano do cinema brasileiro. Ao todo, foram 15 quequitos entregues na premiação para os longas brasileiros e nove para os longas estrangeiros. O grande destaque da noite foi o filme nacional Barata Ribeiro 716 de Domingos de Oliveira, eleito o melhor longa do festival. Além dessa, o filme também ganhou outras três estatuetas nas categorias de melhor atriz coativante pela performance de Glauci Lima, melhor trilha musical e melhor diretor. Ao receber os prêmios, Domingos foi aplaudido de pé pelos espectadores. Outros destaques foram os longas, Roubo da Taça, vencedor de outros quatro quiquitos e Elis, que ganhou três quiquitos, entre eles, o de melhor atriz pela performance de Andréa Horta. Pelos estrangeiros, o chileno Sin Horta foi o destaque levando três estatuetas. Ao todo, o Festival de Gramado exibiu 79 filmes, envolveu mais de 350 pessoas na sua realização e recebeu mais de 3 mil espectadores no Palácio dos Festivais. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segundo dia são às sete da noite. E você fica com mais imagens das obras de Clara Pechansky, que foi tema aí do comentário da Ana Couto. Boa tarde para você. Boa tarde. 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 Boa tarde.